Saber se há alguém aqui que é contra essa cerimônia, se há alguém aqui que é contra este enlaço matrimonial que está sendo realizado. Tem alguém contra? Eu sou apaixonado por ele. Ele deu filho comigo. Eu sou o irmão da noivente dele, porque era pra ser eu que era pra não. Some things you can't go back to, some things need left alone. Don't mess with the memories of a life passed on. Oh, the tombé and conservations at the heart of my mistakes. Oh, some things you can't go back to, Cause you let them slip away Ooh, 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 ooh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E querer-te até que a morte nos separe. Eu declaro marido e mulher em nome de Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir bem forte também, pessoal. Amém. 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 Amém.